Deixa eu te contar uma coisa, tu sabia que a costura criativa é um dos nichos mais rentáveis que existe? Eu vou te listar aqui 10 motivos pra tu investir na costura criativa. Número 1, exige pouco aprendizado. Tu não precisa aprender várias técnicas diferentes de costura. Tu vai te focar em fazer bem a costura reta, que de verdade, tu já tá muito bem servida. Pra tu ter uma ideia, eu uso a costura criativa aqui na Estilizou com crianças de 6 anos e dá tudo certo. Só de tu dominar a costura reta numa máquina doméstica, veja bem, não precisa nem ser máquina industrial. Tu já vai conseguir fazer panos de prato, barras de calça, jogo de lençol e até cortina. Já não tá de bom tamanho? A costura criativa não exige muito mais do que isso. Número 2, tu não precisa de vários tipos de máquinas de costura. Aliás, só tendo uma máquina e olha só, ela pode ser doméstica, já é suficiente. Esquece isso de máquina overlock, galaneira industrial. Realmente não precisa. Número 3, exige pouco investimento de material. Tem inúmeros projetos com pouco tecido e tu ainda pode usar lençol velho ou roupas que estão aí esquecidas no teu armário. Eu mesma usava roupa velha pra fazer meus primeiros experimentos na costura. Porque o medo atrapalha na hora do corte. Quando a gente tem a consciência de que pagou pelo tecido e pode estragar, isso te atrapalha. E olha só, um moletom ou um blusão pode virar, por exemplo, um ótimo par de polainas. Já pensou nisso? Pega aí as mangas, faz uma bainha em cima e embaixo e pronto. Temos uma peça nova que custou zero reais. Número 4, tu pode usar retalhos e fazer uma pegada de sustentabilidade e upcycling. Eu tenho alunas que criaram marcas só com descarte de outras empresas. Olha só que lindo e econômico. E quanto cuidado com o meio ambiente. Tu pode fazer aí restos da indústria moveleira e aí tu pode fazer um patchwork de, como é que diz, de couro. Sabe? Fica lindo. Vamos para o número 5. Tu pode ter uma ampla variedade de produtos atuando num único nicho. Ou seja, tu vai vender várias vezes para o mesmo cliente. Pensa aí no nicho maternidade. Olha quanta coisa feita de tecido tem num simples quartinho de bebê. Tu vai vender sempre para aquela mãe. Número 6. É simples e relativamente rápido de produzir. Depois que tu massificar um passo a passo, tu vira uma máquina. Tu faz ali um esquema de produção em série e sai da frente. No final de um dia de trabalho, tu tem uma pilha de carteiras, por exemplo. Tu vai dizer que isso aí não é muito dinheiro. Olha que coisa bem boa. Aí é só anunciar e vender. Número 7. O público gosta de produtos diferentes e criativos. Seja para seu próprio uso ou para presentear amigos. E nada melhor do que a costura criativa para suprir essa demanda. Número 8. Se tu tiver produtos à pronta entrega, tu pega aquela compra por impulso. A pessoa já está lá, nem precisa de um produto diferente. Mas de repente, pá, aparecem as tuas criações. Se tiver uma boa apresentação do teu produto, tem grandes chances de fechar negócio aí. Mesmo que a pessoa não precise, não esteja procurando aquilo. Número 9. Não precisa entender de modelagem de corpo. Porque as peças não tem que servir em ninguém. Ai, eu adoro essa parte. Sabe aquele negócio de, ah, isso é bom para dar de presente? Pois é. Com roupas, isso não acontece. Porque precisa ver se vai ficar bonito. Agora na costura criativa, a gente pega. Número 10. Tu vai te especializar num único produto. Tu vai entender o processo e ser reconhecida por ser especialista naquele tipo de produto ou nicho. Por isso é tão importante tu nichar. Tu entende? Ficar reconhecida como a número 1 naquele segmento. E aí, ajudei? Me conta aqui nos comentários se eu consegui clarear aí um pouco as tuas ideias sobre esse nicho da costura criativa.